O primeiro jogo começou cedo, 8h30 da manhã, com um frio que os moradores de Presidente Médici não estão acostumados a enfrentar. Mas isso não foi motivo de desânimo. As equipes compareceram e fizeram bonito. A partida começou com a equipe da TV Regional e Gramotos. No começo, foi um jogo tímido, mas depois as coisas começaram a melhorar. Foi um, dois, três... Enfim, o placar final ficou Gramotos 5 e TV Regional 1. E Fabrício, que faz parte da equipe da TV, falou como foi o andamento do jogo. Logo pela manhã, às 8h da manhã, a gente ia começar com um jogo difícil contra o time da Gramotos. Na medida do possível, tentamos correr e honrar muito as cores da Band. Mas foi um pouco complicado, a gente também estava bastante esfalcado. E o horário também é um pouco cedo, nós os atletas. Mas vale ressaltar bastante o trabalho bacana que a galera do Sesc está fazendo aqui por esse dia do torneio. Mas no futsal, a nossa equipe se deu bem. No primeiro jogo, ganhou de 2x1 da mesma equipe que perderam pela manhã. Na competição, também teve jogos femininos. E claro que elas não se deixaram abater pelo frio. A Alessandra, que é coordenadora do Sesc, falou um pouco mais dessa organização. Bem, o Jocomedes Jogos dos Comerciários de Presidente Médici está na sua sétima edição. E em Jocomedes 2012, novamente temos a parceria do Sesc Ler com a Associação Comercial e Industrial de Presidente Médici. Nós parabenizamos cada atleta que se inscreveu. E esse, telespectador, nós queremos parabenizar o comércio, os comerciários, aqueles que trabalham no comércio, por atender a esse convite dos Jogos dos Comerciários. E vir no Dia do Trabalhador comemorar com esse esporte, lazer, muita diversão nesse dia 1º de maio. E a cada ano vocês estão inovando e cada vez comparecem mais pessoas do comércio para fazer, para jogar aí. Não é verdade, Alessandra? Com certeza. Por enquanto, nós estamos com a modalidade de futsal e suíço, sendo que em futsal temos o masculino e feminino. Mas nós queremos ampliar essas modalidades. Quem sabe, futuramente, poderemos ter o basquete e o vôlei incluídos.